Cuidar do paciente idoso com dedicação e o tempero especial. Um projeto inédito que está sendo realizado no Hospital de Araguá do Sul aproveita o cardápio para que o paciente se sinta em casa. Com o acompanhamento da nutricionista, sabe aquela fama de comida de hospital? Passa a ganhar um novo sentido, porque ela agora tem pitadas de amor e atenção. Entenda mais na reportagem. Na cozinha do Hospital São José, em Araguá do Sul, o trabalho é intenso. Todos os dias são servidas cerca de 2 mil refeições para pacientes e acompanhantes. Mas daqui não saem qualquer tipo de prato. Os alimentos são preparados de acordo com o gosto do paciente. A gente tem as copeiras que fazem o atendimento em todos os horários de refeição nos quartos e elas enxergam algumas demandas. E a nutricionista clínica que faz o atendimento no quarto com cada paciente para estar avaliando as necessidades. Muitas vezes a gente tem paciente que pede alguma coisa diferente, daí entra na situação de a gente ter o dia do desejo. Então a gente oferece aquilo que dentro da dieta dele, ele pode estar consumindo, que seja um pouco diferente. A gente também tem o aniversariante. Quando o paciente está internado e tem aniversário, a gente leva bolo. Então a gente sempre procura algumas coisas diferentes que ele se agrade e faça uma alimentação mais adequada naquele momento. O projeto inédito desenvolvido pelo hospital é voltado para pacientes com mais de 60 anos. E o objetivo é fazer com que a rotina de alimentação seja mais semelhante com o que ele está acostumado em casa. Isso melhora a qualidade dele no nosso atendimento e o quadro clínico geral, fazendo com que logo ele se restabeleça e venha a ter uma alta o mais rápido possível. Dona Normélia, de 74 anos, está internada para tratamento de câncer. De bem com a vida, a aposentada gosta de ler, assistir TV, mas principalmente comer bem. Arroz, feijão, carne, essas coisas tudo bem. E a sobremesa não pode faltar? Não, tem bastante sobremesa, muito excelente. E no hospital, as refeições têm deixado a Dona Normélia com aquele gostinho de quero mais. Tem feito ela lembrar do sabor de casa e isso tem sido ótimo para amenizar a dor do tratamento. Aqui é só elogios. Muito excelente, são muito queridas e eu tenho só elogio para elas. Então, se ele não se alimenta bem, ele pode gerar problemas maiores na recuperação dele. Então, é muito importante que ele realmente se alimente bem durante o processo de internação. E é uma das coisas que a gente preza muito dentro da nossa nutrição, na produção, que realmente ele precisa estar se alimentando. Então, a nossa equipe tem todo um cuidado de observar realmente os desejos do paciente dentro da nossa dieta hospitalar, dentro do que ele realmente pode receber e adaptar de acordo com a prescrição médica e a prescrição da nutrição clínica realmente a alimentação que ele pode estar recebendo. O projeto de alimentação foi possível graças a recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Cerca de R$ 450 mil foram investidos para possibilitar o atendimento diferenciado. A ideia agora é ampliar a oferta de refeições adaptadas e lançar novos projetos como esse. Os projetos que o hospital executa em parceria com as empresas, por meio do incentivo fiscal, do fundo do idoso em específico, com 60+, trazem uma diferença no atendimento para o paciente SUS. O que a gente não teria condições de ofertar, a gente pode fazer por meio dos projetos. Então, desde investimento em estrutura para o melhor atendimento, até profissionais que podem dar uma maior atenção. Podem olhar, ter um atendimento individualizado para o nosso idoso. Lembrando que esses recursos, quando chegam de fundos, muitos deles estão disponibilizados via agora, na declaração do Imposto de Renda, que você pode destinar um valor, viu? Bem tranquilo, conversa com o seu contador. Agora, garantir esse saborzinho da comida de casa, num ambiente ali que é de recuperação, de trazer saúde, é incrível porque isso remete à nutrição, mas também à saúde mental. É o que a gente ouviu durante a reportagem, né? Você tendo aquela comidinha boa que remete ao que você, no dia a dia, está acostumado a comer no seu lar, também naquele momento te remete ao, opa, estou ficando bem, está tudo certo. Comida de hospital, essa referência jamais. Está aí, uma iniciativa e tanto demonstrando na prática que é, muitas vezes, em algo tão simples, prático, que pode se transformar em mais saúde.